23 milhões de reais para o combate ao desmatamento da Amazônia. Os recursos vão ser utilizados para desenvolver tecnologias de monitoramento de toda a região, em uma parceria com oito países. Com quase 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é alvo frequente de ações de desmatamento. Para proteger a região, foi firmado nesta quinta-feira um acordo entre a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, formada pelos países amazônicos, e o Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES. O contrato vai destinar 23 milhões de reais em ações de monitoramento e preservação da floresta. E todo mundo sabe que quando você fala de região amazônica, estamos falando de floresta, com todos os desafios também, desmatamento, uso de solo, mudanças climáticas. Um instrumento muito importante para todos os países, não somente para o Brasil, mas para todos os países em geral, criar uma política regional para combater o desmatamento na região amazônica. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também participa do projeto e vai colaborar com a transferência e o treinamento de tecnologia para o monitoramento da região. O Brasil avançou muito nessa tecnologia. Lembro que há 20 anos atrás o Brasil resolveu investir na taxa de desmatamento da Amazônia. E a partir daí, nós sofisticamos instrumentos tecnológicos por intermédio do INPE, extremamente importantes. Nós temos dados importantes de regeneração da floresta e de usos desse território. Isso tudo a gente quer compartilhar com esses países, fortalecendo a ação que existe nesses países.